O vídeo mostra simpatizantes de uma torcida organizada do Goiás, armados, com pedaços de pau. Eles forçam o portão de entrada do colégio. Veja que alguns deles conseguem entrar. Testemunhas disseram que os agressores estavam debaixo daquela árvore grande, ali do outro lado da rua, esperando a saída dos alunos. Quando tocou o sinal, por volta de 10h20 da noite, alguns conseguiram entrar aqui na unidade. Depois, funcionários chegaram a fechar o portão. E a briga continuou aqui mesmo. Uns do lado de fora, outros do lado de dentro. A gente observa aqui alguns amassados, mostrando as marcas dessa confusão. Neste outro vídeo, dá para ver quando a briga continua mesmo com o portão fechado. Um aluno ficou ferido com um corte no braço, mas não precisou de socorro. Quando a polícia chegou, a situação já estava controlada. As lideranças dessas torcidas disseram que não são pessoas oficiais das torcidas. São vândalos e pessoas que querem fazer algasarro, bagunça. Então, as escolas, nós estamos preocupados, sim, com questões agora posteriores a esse evento. A confusão aconteceu neste colégio estadual, que fica no residencial Kátia, em Goiânia. Três alunos teriam passado para os agressores informações sobre a presença de integrantes de uma torcida organizada do Vila Nova. As medidas que serão tomadas contra esses alunos serão a reunião com os pais desses alunos, juntamente com o conselho tutelar, e eles serão transferidos para outra escola separadamente. E o Ministério Público será informado dessas ações também. Brigas envolvendo torcedores têm se tornado cada vez mais frequentes em Goiânia. Estas imagens mostram um torcedor do Goiás no balcão de uma lanchonete. Veja quando ele é surpreendido e atacado pelas costas por cinco torcedores do Vila Nova. O caso aconteceu na semana passada. Mas a confusão desta segunda-feira acende um outro sinal de alerta. A segurança nas escolas, quando o assunto é briga entre torcidas organizadas. Nós temos todas as nossas escolas monitoradas por câmeras. Os diretores já estão todos capacitados dentro do protocolo de segurança, já sabem como agir. Nós tivemos na Secretaria de Segurança Pública um evento com o batalhão escolar, que vai montar, ele teve uma formação de policiais militares especializando no atendimento a essas escolas e a esse tipo de ocorrência. Obrigado.